Uma pesquisa aponta crescimento de 58% na venda de veículos elétricos no Brasil no primeiro semestre deste ano. Esse aumento da demanda vem acompanhado da necessidade de instalação de pontos de carregamento de energia. Só que há restrições para o funcionamento desse tipo de serviço, principalmente em condomínios. Em postos, shoppings, abastecer o carro elétrico aos poucos vai ficando mais fácil no país. Mas se tem um lugar em que ainda dá discussão é nos condomínios. A tendência é que os prédios novos já ofereçam estrutura para carregamento nas vagas de garagem. Nos antigos, porém, essa facilidade tem que ser discutida entre os moradores. Este advogado especialista em direito do consumidor pela PUC de São Paulo é claro. O morador não pode chegar e simplesmente colocar na tomada do prédio porque isso vai representar um custo para todos os demais moradores. E é fundamental um estudo técnico para saber se o edifício comporta a expansão da rede. Caso contrário... Existem dois riscos. O risco elétrico e o risco de incêndio. Isso é muito importante que todo esse sistema seja conforme as normas e seja pensado de forma coletiva. Para diminuir esses riscos, evitando até catástrofes. Neste condomínio na Zona Oeste de São Paulo, o tema entrou em pauta porque o David trocou o carro por um modelo elétrico. Como a construção aqui do prédio já tem 34 anos, foi preciso fazer algumas adaptações que vão muito além da instalação da tomada aqui na garagem. Após a aprovação em assembleia, o condomínio contratou uma empresa para levar por essa calha os cabos de energia para as vagas de todos os 38 apartamentos. Custou 80 mil reais. Excelente porque eu acho que é uma solução para todo mundo, então não ficou sendo uma solução para um único morador. Aqui todo mundo vai ter direito a colocar em sua vaga a energia para carregar seus futuros carros. Mas quem paga pela energia usada pelo David? Ele vem na conta de luz do apartamento. De cada relógio, de cada apartamento, parte uma instalação que vai até a garagem. E a partir desse momento, cada condomínio faz a instalação dependendo do carro e o carregador a ser instalado. Mesmo que você não tenha o carro hoje, com certeza um dia vai ter. Isso valorizou o condomínio? Sim, valorizou. Quem estreou o sistema não tem do que reclamar. O combustível eu gastava uns 600, 700 reais por mês. Agora, carregando em casa, dá em torno de 200 reais por mês. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.